Amanheci sozinho Não aguenta se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Se a paixão é do mundo, um sentimento profundo Sonha faltado um segundo que você vai ligar Telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é do mundo, um sentimento profundo Sonha faltado um segundo que você vai ligar Até na hora que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E me entrego corpo e alma pra você Obrigado!